O Miato, o Messaco, o Santo Dio, e qual a dor nos mostra de Virgine Maria, e qual a dor nos mostra de Virgine Maria. O Miato, o Santo Dio, e qual a dor nos mostra de Virgine Maria. O Miato, o Santo Dio, e qual a dor nos mostra de Virgine Maria. Amém.